Em Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Messias? Como viver esse evangelho no dia de hoje? A pergunta de Jesus se representa a cada manhã para nós Quem sou eu na vida de vocês? Que lugar eu ocupo na escala de seus valores? Experimente responder neste instante Quem é Jesus para você no dia de hoje? Um senhor de 63 anos, ministro extraordinário da Eucaristia Testemunhou para mim diante de várias pessoas Dom Mário, eu já trabalhei bastante para mim E de agora em diante, eu vou me dedicar só para Deus Que bonito isso!